Olha, a Catedral da Sé, nesse sábado, vai receber um ato interreligioso contra a violência em memória do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. O repórter João Vitor Rocha traz as informações, como é que será essa cerimônia nesse sábado, João? Pois é, Tiago, vai ser realizada às 10 horas da manhã na Catedral da Sé, essa homenagem para o Bruno Pereira e Dom Philips. Uma sessão aberta, as pessoas vão poder participar. E muitos sindicalistas, muitos sindicatos também já se posicionaram e já disseram que vão fazer parte desse ato interreligioso que acontece amanhã lá na Catedral da Sé. Por exemplo, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores aqui do estado de São Paulo, a Força Sindical também já se posicionou que vai participar desse ato, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores e a CBS, a Central dos Sindicatos Brasileiros e também o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. São alguns dos sindicatos, alguns dos profissionais que vão participar desse ato interreligioso amanhã. Nesse posicionamento dos sindicatos, eles dizem que além de um apoio ao povo indígena, à população indígena, um alerta para a preocupação com essa população, será também um ato importante político em defesa da democracia, da liberdade e também apoio a uma eleição livre neste ano. Esses são os motivos para esses sindicatos aparecerem e participarem também desse ato amanhã. Como a gente lembra, o Bruno e o Dom Filipe foram mortos no mês passado, em uma viagem enquanto estavam na região amazônica, por pescadores lá da região e o caso ainda está sendo bastante investigado, ganhou grande repercussão aqui no Brasil e também no exterior. Tiago Adriano. Tchau.